Com certeza, em algum momento da vida, você já se fez a pergunta qual o propósito de eu estar aqui? Qual o propósito da minha vida? Por que que Deus me criou? Por que que eu nasci? Qual é o meu lugar no mundo? Pra o que que eu fui criado? Eu não me sinto que eu me encaixo, que eu encontrei o meu ponto, o propósito pro qual eu nasci? E eu quero dividir com vocês, nos próximos vídeos, um pouco sobre isso que eu tô estudando, que eu tô lendo nesse livro More. Ele não tem em português, infelizmente, mas eu vou tentar passar pra vocês os pontos principais, os conceitos principais, pra que a gente possa juntos responder, chegar às respostas dessas perguntas. Qual o meu propósito? Qual o propósito da minha vida? Eu sinto que eu não me encaixo, eu sinto que eu não tô fazendo o que eu deveria estar fazendo, o plano de Deus pra minha vida, eu não estou vivendo esse plano, eu não sinto que eu estou vivendo no plano de Deus, que Ele desenhou pra mim. Lembrando que Deus, Ele desenha um plano pra nós, baseados na nossa identidade, em quem nós somos. Nós escolhemos seguir esse plano ou não, mas quando nós decidimos seguir esse plano, nós decidimos caminhar, nos render aos planos de Deus pra nossa vida, nós temos clareza, clareza do nosso propósito, clareza de quem nós somos, clareza de qual é o nosso lugar no mundo. Então, quando a gente se rende a esse plano, Senhor, então eu não consigo caminhar sozinha, os meus planos não estão dando certo, os meus caminhos não estão me levando à plena felicidade e convicção de que eu tô fazendo a Tua vontade. Então, eu me rendo aos planos de Deus e com isso eu tenho clareza, mas é uma escolha, esse caminho não é imposto por Deus, Ele foi pensado, Ele foi planejado com amor pra nós, pensando nas nossas características únicas. Então, Deus quer que a gente participe ativamente nesse caminho que Ele planejou pra nós. Lembrando que assim, quanto mais perto desse propósito de Deus pra nossa vida, mais felizes nós somos, mais realizados nós somos, mais no centro da vontade de Deus nós nos vemos. E quanto mais longe desse propósito, mais infeliz, mais ansiosos, ansiosos nós nos tornamos, porque nós estamos longe do propósito pelo qual nós fomos criados. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, Gênesis 1, 26. Esse é um dos primeiros textos que eu quero que você tenha em mente no vídeo de hoje. Nós fomos criados, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. E aí eu quero que você coloque em mente o segundo verso de hoje, que é Efésios 2, 10, que fala assim, Pois somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Você foi pensado por Deus, Deus pensou em você, você nasceu primeiro no sonho, no coração de Deus. Você, eu, nós não somos frutos do acaso, nós nascemos porque Deus tinha um propósito para a nossa vida. Então tenha isso em mente, você é a obra-prima de Deus. Deus criou você com um propósito especial. E o terceiro verso que eu quero que você tenha em mente é o verso chave do livro, que é João 10, 10. Que fala assim, Jesus, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então esse é o verso que dá nome ao título, ao livro, que é More, em inglês é traduzido More, com mais abundância, uma vida com mais abundância. Então Jesus veio para que tenhamos mais vida. Existe mais do que isso aqui que a gente vive, de seguir os nossos próprios planos, de correr atrás de trabalho, de sustentar a família. Tudo isso é importante, mas nós fomos criados para mais. Então, com isso em mente, com essa clareza, com essa firmeza na sua mente, de que você foi criada a semelhança de Deus, de que Deus tem um propósito para a sua vida, de que você é a obra-prima do Criador. Você tem que ter essa certeza, porque você chegar nessas respostas, depende primeiro de uma mudança no seu pensamento. Então você tem que ter estes versos, escreve eles, coloca pela casa, trabalha isso na sua mente primeiro, de que você foi criada a imagem e semelhança de Deus, de que você é a obra-prima do Criador, e de que Ele tem um propósito para a sua vida. Essa firmeza, essa clareza de pensamento, ela muda toda a perspectiva da sua vida. Ela muda a sua atitude diante dessas perguntas, quem eu sou, qual o meu propósito, qual o meu lugar. A gente vai chegar lá nesse ponto. Então, para te dar um exemplo, que Ele dá no livro, você está num carro dirigindo, e tem névoa, o seu vidro está embaçado, você não consegue ver a estrada. Você pode pegar um pano e limpar o seu vidro, e você passa a enxergar a estrada. Quando você não está enxergando a estrada, significa que ela não está lá? Não, a estrada está lá, mas é você que não está vendo, porque seu vidro está embaçado. Então você tem que pegar um pano e limpar aquele vidro. É uma atitude que depende de você. Agora, às vezes acontece, na estrada ter névoa, e você não vê nada na estrada. Algo que não depende de você. Muitas vezes Deus coloca essa névoa na nossa vida, porque Ele tem um propósito com isso, Ele está nos preparando para algo, Ele está nos ensinando, Ele está nos ensinando a ter paciência, a ter confiança, a ter domínio próprio, né? Essa névoa, ela não pode nos paralisar, mas nós temos que ver ela como parte do nosso processo para chegar nesse propósito de Deus, né? Quanto tempo Moisés ficou ali no deserto como pastor de ovelhas, antes de Deus o chamar para livrar o povo do Egito? Pedro, quem era Pedro antes de Jesus o chamar, né? Um pescador, corria ali no dia a dia dele para sustentar a família, ele passou metade da vida ali, talvez ele pensasse que seria só aquilo, quando que Pedro imaginou que ele lideraria a primeira igreja, né? cristã, que o que ele escreveu estaria nos livros, na Bíblia? Então, todo esse tempo de preparação, talvez você esteja nesse momento agora, então, talvez agora você comece a limpar essa névoa do vidro do seu carro e comece a enxergar o que Deus tem preparado para você. Como começar isso, né? Pensa num quebra-cabeças, né? Ele coloca aqui, você não começa o quebra-cabeças ali pela parte mais difícil. Vai pelas beiradas, vai pelo que você consegue já fazer, pelo que você já sabe o que você é bom, aquelas coisas que você sabe que você domina. Então, começa pelas beiradas do quebra-cabeça e aos poucos você vai colocando outras peças até que toda a imagem do propósito de Deus para a sua vida esteja na sua frente. Então, comece com o pensamento, trabalhando o pensamento de que Deus tem um propósito para a sua vida e para alcançar esse chamado, esse propósito, eu vou citar aqui agora o que ele escreveu. Eu tenho que confiar, eu tenho que dar um passo de fé e confiar profundamente que Deus, o autor da minha história, tem escrito um script, um caminho único para mim. Então, começa na sua mente, você tem que ter essa certeza de que é filho amado de Deus e que ele tem um caminho desenhado para você e que é parte de você, da sua vontade, querer andar nesse caminho. Lembrando que quando nós nos rendemos a esse caminho de Deus, nós temos clareza do nosso propósito, nós temos mais felicidade, menos ansiedade, porque nós estamos fazendo aqui. É parte de você, da sua vontade, querer andar nesse caminho. Lembrando que quando nós nos rendemos a esse caminho de Deus, nós temos clareza do nosso propósito, nós temos mais felicidade, menos ansiedade, porque nós estamos fazendo aqui. Mas pensando em nós, nas nossas características, nas circunstâncias, nas experiências que tivemos, Deus pensou, isso seria bom para ela, isso seria bom para a Renata, para a Ana, para a Daniela, para a Simone, porque tem tudo a ver com o que eu criei para elas, com o caminho que eu planejei para elas. Então, não é uma predestinação, porque nós escolhemos, nós somos livres para escolher estar nesse caminho ou não. A predestinação vai contra o amor de Deus, como que Deus poderia criar alguém como Hitler, nasceu para matar milhões de pessoas, alguém que não tem como sair dali, é um caminho rígido. Então, não é nesse sentido, mas é no sentido de que foi pensando em você, em como nós somos. Então, nós escolhemos ativamente, querer fazer parte desse propósito, andar nesse caminho de Deus, sabendo que isso vai nos trazer plenitude de vida. E Deus, ele é tão maravilhoso, que mesmo quando a gente sai desse plano que ele tem para nós, ele é como um GPS, ele recalcula a rota e nos traz de novo para o centro da sua vontade. E aí, a gente desvia de novo, Deus recalcula, nos colocando de novo ali na rota, para que a gente possa ter essa plenitude de vida, encontrar essa real felicidade, mesmo quando a gente sofre, quando a gente está triste, quando a gente passa por problemas. É uma alegria de saber que você está no centro da vontade de Deus, é uma alegria diferente dessas alegrias passageiras. É você saber, é aqui que eu tinha que estar. Aqui é o meu sweet spot, o meu ponto certo. E a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo. O que é o sweet spot? O nosso ponto certo, ali é aquele lugarzinho onde eu me encontro, onde é o meu lugar, onde eu sinto que eu realmente sou útil, onde eu me sinto filha, filho de Deus, que eu fui criado para estar fazendo aquilo, para estar naquele lugar. E aquela é quem eu sou. Então, a gente vai começar a responder essas perguntas, né? Que eu falei no começo do vídeo. Então, tenha esses três versos bíblicos do vídeo de hoje na sua mente, no seu coração, espalha pela casa, e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? E se você tem a oportunidade de ler esse livro, não deixe de comprar e ler, tá bom? E aí você acompanha comigo aqui os próximos vídeos. Tchau!